Olá, Dr. Flávio, queria conversar um pouquinho sobre uma cirurgia, na verdade sobre uma dúvida muito frequente. Tem pacientes que por vezes tem sobra na região do abdômen e são pacientes que tem indicação para cirurgia de dermolipectomia abdominal. E esses pacientes muitas vezes têm dúvidas em relação a se eu fizer a cirurgia de dermolipectomia abdominal, eu poderei engravidar novamente, pode acontecer alguma coisa e muitas acham que, por exemplo, se fizer essa cirurgia, elas não vão conseguir levar adiante uma gestação no fato de o útero ficar preso e não conseguir desenvolver por causa da cirurgia. Então isso não ocorre. O que pode acontecer é, se a paciente fizer uma cirurgia de dermolipectomia abdominal, ou seja, uma abdominoplastia, e vier a engravidar, isso não incorre nenhum problema em termos de compressão do útero. O que vai acontecer é, por uma nova distensão da região muscular e da região da pele, ela perder o resultado da cirurgia. Então não é uma contraindicação de uma paciente que faça a dermolipectomia abdominal à gravidez. Ok? É um vídeo rápido, apenas para retirar essa dúvida, que muitas pacientes por vezes até deixam de operar por causa dessa informação. Ok? É lógico que o ideal é sempre se programar da melhor maneira, de modo que a paciente possa levar a gravidez, levar a gestação e depois de tudo definido, depois de engravidar, fazer a sua cirurgia. Ou em alguns casos selecionados, ela até pode fazer a cirurgia e vir a engravidar assim depois. Tudo isso é muito conversado e por isso que é imprescindível o momento da consulta pré-operatória. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo explicativo.